Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, seja bem-vindo ao treinamento online sobre Chroma Key, tá? Bom pessoal, nossa primeira aula, tá bom? Pessoal, seguinte, nessa primeira aula, o que eu vou passar pra vocês? Vamos ver alguns conceitos do Chroma Key, né? Ou seja, no que eu vou usar o Chroma Key? Qual seria a utilidade do Chroma Key, tá? Então vamos lá, pra gente entender. Seguinte, vamos supor que o seu cenário, ele não é um cenário tão favorável, tá? O seu cenário, ele não é considerado um cenário tão favorável. Então o que que acontece? Você de repente quer substituir esse cenário por outro cenário, por outra coisa. Isso que você quer substituir no fundo, fazer esse corte, de repente você quer fazer isso com uma imagem ou com um vídeo. Então o Chroma Key, ele te dá essa possibilidade de você fazer isso. É claro que temos que sempre lembrar o seguinte, o que que vai fazer com que eu tenha um ótimo resultado de Chroma Key? É o seguinte, eu preciso ter uma boa iluminação, tá? Eu preciso ter uma boa iluminação, vamos dizer assim, uma ótima iluminação, tá? Porque quanto mais o pano Chroma Key tiver clareado, estiver com uma cor homogênea, melhor vai sair o resultado, tá? Então isso é uma coisa que você tem que pensar bastante. A luz, a iluminação é muito importante nisso, tá? Então ele serve pra esses recursos aí. Vocês podem ver que o Chroma Key, ele é usado tanto dentro do ambiente aqui, vamos dizer que seja um ambiente controlado, como também no ambiente externo, tá bom pessoal? O que seria um ambiente externo? Vocês podem observar muito em produções de filmes, algumas coisas, que é usado muito o Chroma Key, tá? É claro que dentro de ambientes controlados, você vai ver também o Chroma Key sendo usado em programas de televisão, sabe? Programas, sejam programas ao vivo ou sejam programas gravados e editados, você vai ver o uso do Chroma Key também, tá? Então em geral o conceito básico é esse. Claro que os equipamentos que nós temos aqui não são equipamentos, não são câmeras profissionais, mas vocês têm visto que a gente tem postado vídeo pra vocês onde a gente mostra que você consegue um bom resultado mesmo fazendo dentro de um ambiente amador, tá? Com essas câmeras aqui. Então vamos ao seguinte, esses são os conceitos pra você entender qual é o lance do Chroma Key, tá? Então de repente você tá aí, você quer mudar a imagem de trás, colocar um vídeo, colocar como se você estivesse dentro de uma situação de um vídeo, isso é o que acontece dentro dos filmes, então é possível você fazer isso daí, tá? É possível você estar utilizando os recursos do Chroma Key pra isso, tá bom pessoal? Então essa foi a nossa aula, nossa primeira aula explicando pra vocês os conceitos básicos, né? O princípio de tudo, é como que você pode estar usando o Chroma Key, tá? Então é isso daí pessoal, te aguardo na próxima aula.